Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus e o amor de Maria para o teu coração. Eu não sei como o teu coração está hoje, se ele está aflito, se está cansado, se está preocupado, se está feliz. Cada um de nós tem um estado na vida, né? Mas esse Deus Todo-Poderoso, milagroso, o Deus do impossível, que ele venha já abençoando essa linda novena de Nossa Senhora desatadora dos nós. Essa mãe querida, que ela venha desatando os nós da tua vida. Não esqueça nunca que as tempestades, elas passam. As doenças passam, as doenças caem por terra diante do Nosso Senhor Jesus Cristo, do teu Deus. O que nos falta é intimidade com Deus. A gente não acredita porque a gente não tem intimidade. A fé é o exercício da intimidade com Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você se entregar a Deus, de coração, não apenas de palavras, não apenas de palavras, mas do teu coração sair uma voz profundamente sincera, diante de Deus, o milagre acontecerá. Creia. Olha, há 30 anos que eu rezo por pessoas e eu vejo as pessoas que são curadas, as pessoas que são libertas, as vidas transformadas só acontecem em corações abertos. Deus parece que ele colocou uma barreira, um limite. A sua própria graça, a sua própria vontade, que é a nossa liberdade. Não adianta você falar assim, ah, Senhor, eu quero de boca. Porque Deus sonda, como diz o Salmo 138, né? Os nossos corações. Deus sabe o que está se passando ali no teu coração. Não adianta fingir com Deus. Tem uma frase tão antiga, né? Que a gente brinca tanto. Eu lembro na Canção Nova, no início da Canção Nova, o pessoal brincava muito assim, ó. Você finge que você reza e Deus finge que te ouve. E essa brincadeira continua. A gente finge que reza e Deus continua fingindo que ouve a gente. E nessa brincadeira, quem é que sai perdendo? Nós. Porque Deus continua o mesmo. Ontem falamos da beleza tão antiga, tão nova, que é o próprio Deus. Ó, beleza imutável também. Esse Deus que não muda. Lá em Malaquias 3, ele diz isso. Eu não mudo. Porque o amor perfeito não pode mudar. E não precisa mudar. Ele já é perfeito. E esse Deus todo carinhoso, amoroso, quer tocar teu coração hoje. Não é amanhã. Vamos meditar um pouquinho sobre isso, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, iniciando. Queria falar pra vocês aquilo que Deus tem mostrado no nosso coração. Nesse caminhar dessa novena. Tão bonita. A gente falou do silêncio ontem. Dos três silêncios. Mas é preciso que você se depare muito com exatamente aquilo que é o silêncio de Deus na tua vida, na minha vida. É difícil falar dos silêncios, porque os silêncios são místicos. Deus precisa. e, aliás, é comum em Deus Ele se calar na nossa vida. Você sabia? É mais comum o silêncio de Deus na nossa vida do que Deus falar. Tem momentos em que Deus... Tem uma passagem na Bíblia, inclusive, que mostra muito isso. Tem momentos em que Deus se afasta. Tem momentos em que Deus se aproxima. Deus sabe que nós precisamos da sua graça. Deus sabe que sem seu Espírito, sem seu amor, nós não vamos conseguir. Então, Deus se aproxima de nós e nos dá o abraço do filho pródigo. E Deus acolhe. Como, em vários momentos na Bíblia, Jesus estava presente com seus discípulos. Mas a palavra de Deus também diz que, quando Ele estava sozinho com eles, de madrugada ou à noite, Ele se afastava. Ele ia para o monte se encontrar com Deus. E não foi só uma vez. Várias vezes, Jesus se afastava dos discípulos que precisavam dele. Mas se afastava por quê? Porque Ele tinha necessidade de orar, de se encontrar com Deus. Mas também tem outro significado o afastar de Deus. Significa que Deus... Jesus, repara na tua vida. Tem vezes que você vai sentir Deus forte na tua vida. Presente. Poderoso. mas tem vezes que você vai fraquejar. Que você vai se afastar de Deus. Que você vai ter medo. Que você não vai entender as coisas que estão acontecendo na tua vida. E esses momentos são frutíferos porque Deus se afasta de nós. Por um motivo. Deus quer ser buscado por cada um de nós. Deus não se dá para a gente para nos mimar. Deus quer que a gente cresça. Igual um pai e educa uma filha a um filho. Não podemos mimar os nossos filhos senão eles vão ficar os monstros. Vamos transformar as suas virtudes, o seu caráter em pessoas fracas, débeis, fragilizadas, inseguras. Quando a gente dá de tudo e protege demais o filho, ele não tem resiliência. Ele não cresce. Não amadurece. Então, Deus didaticamente se afasta de nós. Deus se afasta de cada um de nós. Tem momentos na nossa vida que Deus vai se afastar. E aí eu chamo do silêncio do deserto. Esse silêncio contemplativo, esse último silêncio, é o silêncio do teu deserto. Você pode dar vários nomes a ele. Pode ser o silêncio do encontro também. Porque ali está a fonte de água viva. Lá em Ezequiel, ele fala da fonte que jorra do tempo. Eu não sei se você já percebeu na tua vida, mas Deus está chamando a nós antes de virar o ano 2020 e a cada momento, todos os dias da nossa vida, que a gente pare um pouco. Para. Você não precisa ter medo de parar, de silenciar, porque o silenciar vai te levar para esse deserto. para você se olhar, para você se conhecer, para você ver as coisas que estão erradas na tua vida, que não estão curadas na tua vida. O que que te assusta? O que que te dá medo? Nesse fim de ano, eu não parei de rezar. Eu estou indo para os hospitais, estou indo nas casas das pessoas, orar por pessoas que estão passando momentos terríveis, câncer pela medicina, incuráveis, doenças misteriosas. E que eu sinto dizer para vocês, nós também não temos resposta para tudo. Deus cura tudo, cura. Mas necessariamente a resposta não vai ser dada para nós que oramos. A resposta vai ser dada para você que está doente. Porque essa doença tem raízes profundas. Ou na perda de alguém, ou numa tristeza, uma amargura que você carrega anos e anos. Ou nas raízes da tua hereditariedade. Por isso, o silenciar diante de Deus, o parar, é necessário. Como é que a gente vai conhecer-se, aceitar-se, que é o mais difícil você aceitar as tuas deficiências, as tuas fraquezas, e você amar-se, se você não para, se você não deixa o Espírito Santo pausar você. Lembra da frase que eu vou te dizer hoje, devagar para saborear. Toda pessoa orante é uma pessoa que ela tem mais tranquilidade, mais calma, temperança, para degustar a vida. Sem lentidão, lembra disso, não há paladar. Repito para você, sem lentidão, não há paladar. Olha as pessoas que degustam as comidas, as bebidas, elas não fazem com pressa, elas botam um pouquinho, degustam. Sem lentidão, na vida espiritual, não há paladar sobrenatural. sem lentidão, na tua oração pessoal, você não vai encontrar as respostas de Deus. Porque Deus é o Deus do silêncio. Deus é o Deus que se revela a nós de uma maneira tão suave, tão doce, tão verdadeira, que chega a doer. E o parar significa isso, é você silenciar. Olha, pode estar a maior tempestade na tua vida, você está passando pelo pior momento na tua vida, de dor, de solidão, de tristeza. E é justamente ali onde Deus está, na tua dor, nesse silêncio, Deus vai te encontrar. Talvez você precise hoje voltar para a arte da lentidão. Os nossos estilos de vida têm que ser observados. Você parece, a humanidade parece irremediavelmente contaminada por uma pressão que nós não dominamos, você reparou nisso? Não há tempo a perder, as pessoas não têm tempo a perder, elas querem alcançar as metas o mais rápido possível, elas se colocam metas absurdas, os processos desgastam o ser humano, as perguntas que atrasam, os sentimentos que não são puros, são sentimentos de ambição, de egoísmos, de egocentrismos, só conseguem desperdiçar o tempo da graça na tua vida, o cairós que a gente falou ontem. As pessoas dizem que temos que valorizar resultados, apenas resultados, e que temos que ter um ritmo frenético, atividade de vida, e fazer ginástica, fazer isso, aquilo, e alcançar todas essas metas maravilhosas de um corpo perfeito, de uma vida perfeita, de um dinheiro perfeito, tudo perfeito, mas se esqueceram de uma coisa, essa proposição é vazia, essa proposição é doente, não tem alicerces de amor, os horários das pessoas trocando noite pelo dia, os horários tem tempo para tudo, mas na realidade não tem tempo para nada, que é o essencial, que é a oração, encontrar-se com Deus, a lentidão, gente, a lentidão, vai fazer você conhecer devagar, por isso eu falo para vocês, quando Deus, Jesus propõe, Mateus 6, você trancar a porta do teu quarto, ele está propondo um silêncio lento, porque, à medida que você for mais lenta na tua oração, esse é o segredo da mística que eu queria ensinar para vocês, o segredo que pouca gente fala, eu não ouço ninguém falar dessa lentidão, essa lentidão que a gente só percebe quem pratica, eu não sou uma pessoa teórica, esqueço, eu não sou teólogo, não sou filósofo, sou nada disso, eu não sou nada, o que eu proponho para vocês é uma arte praticada, exercitada, experimentada na oração, vocês sabiam que antes de cada novena, muita gente me liga e manda milhares de mensagens, Arthur, manda novena, você atrasou a novena, não sei o que, a novena ela nasce no coração de Deus, eu rezo uma hora antes, me preparo, rezando, eu não leio, fico lendo livros desesperados, passagens bíblicas, nada disso, eu pergunto ao Senhor, o que que você quer falar para o teu povo? Ouve minhas novenas no YouTube, vocês vão ver lá no YouTube, Vinde Verde, RJ, procura lá, vocês vão ver, todas essas novenas nasceram no coração de Deus, eu não preparei nada, eu rezo, eu leio a história do santo, antes do santo que a gente vai propor a novena, e o resto Deus inspira, gente, e Deus inspira porque Deus tem muito para falar para nós, mas Deus inspira dentro de uma realidade da nossa vivência, do Vinde Verde, do nosso carisma, o nosso carisma do Vinde Verde é curar, nós somos um hospital de almas, nós estamos rezando pelas pessoas para tentar que elas sejam curadas na alma, no espírito e no corpo, e é lindo porque é um processo de amor, é um processo de amorização, e quanto mais amor você colocar, mais a graça de Deus se derrama, mais Deus acontece, não é um processo mecânico de oração, agora vou parar, militar, vamos falar assim, regrado, ele não tem uma forma nenhuma fórmula, ela nasce num coração lento, um coração que para, um coração que silencia diante do mistério, e essa proposição, o sexto dia, é, agora você vai degustar a tua oração, não adianta você fazer aquelas tristezas da alma, escrever no teu caderninho as tuas limitações, as suas tristezas, as tuas preocupações, se tudo isso não for, o resultado disso não for um parar lento, devagar, lento mesmo, é lento, para degustar as delícias do céu, a Deus, Deus, ele está propondo para nós, parem, parem com essa loucura que vocês transformaram a vida de vocês, parem com essas preocupações exageradas, como diz Mateus 6 também, olhem mais para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, vocês não olham, olhem para a natureza, olhem para o mistério do ser humano, vocês precisam parar dessa loucura, essa loucura está matando muitas pessoas, na psique, na desconexão de si mesmo, e com os outros, e com Deus, está tirando o plumo, o rumo da tua vida, pessoas estão perdidas nas suas próprias paixões, elas vivem prisioneiras das suas próprias prisões, elas criam grilhões, ai não, eu preciso ter poder financeiro, eu preciso ter vaidade, as pessoas tem que ver que eu sou poderosa, que eu sou poderoso, que eu sou uma pessoa de sucesso, ou se não, eu quero provar algo para mim mesmo, porque meu pai não teve, minha mãe não teve, eu quero ser alguma coisa que talvez eu inventei uma figura na minha cabeça, eu vejo tantas pessoas assim, que tiveram famílias que fracassaram, e elas querem provar que elas são bem sucedidas, e por isso fazem loucuras, e não adianta nada isso, o que é o sucesso? É que a gente não se depara, a gente não tem lentidão para pensar, o porquê estamos doentes, o porquê estamos aflitos, o porquê temos pânico, o porquê os nossos relacionamentos não deram certo, o porquê a nossa vida está assim, e tantas coisas dão erradas, tem pessoas que me escrevem e falam assim, Arthur, a minha vida dá tudo errado, é tudo errado, anos e anos, mas para um pouco, criatura, você tem que parar, não adianta você falar que dá tudo errado, porque não dá tudo errado, às vezes no erro está o acerto, Deus quer construir desse lixo todo que aconteceu, Deus vai tirar uma coisa linda, é o adubo, e essa árvore que vai crescer é uma árvore frondosa, da tua felicidade, é uma coisa nova, por isso Deus fala assim, eis que faço novas todas as coisas, Deus transforma desse lixão, Deus vai fazer uma coisa linda, mas é preciso, repito para vocês, parar com o Espírito Santo, vamos lá, vamos adiante que senão o tempo não vai dar, o que eu estou propondo para vocês, que é uma proposta nossa que nós propomos para os servos do vinho de verde, o que que é? Além de você parar, você tem que ter a lentidão de degustar as coisas do Espírito, as pessoas rezam sem ter essa experiência mística, esse é o grande erro, as pessoas rezam com suas forças humanas, outro segredo da vida mística, da vida de oração, não contar com tuas forças humanas meramente, elas são o adereço, porque o poder está em quem ouve tua oração, não em quem faz oração, a gente se apoia muito nos nossos méritos para rezar, achando que Deus deve nos ajudar, e Deus não deve nada para a gente, Deus ajuda a gente, cura a gente por misericórdia, por amor, e basta, tudo é graça de Deus, e essa graça de Deus se derrama sobre os corações, humildes, pobres de si mesmo, essa é a verdadeira riqueza, que a gente só encontra na oração, mas é uma oração sincera, tem que sair do teu coração, às vezes tua oração vai ser as tuas lágrimas, vai ser o teu choro, vai ser a tua dor, Deus quer ouvir isso, Deus quer ouvir teu coração de verdade, o que que se passa no teu coração? Você tem que falar para Deus, Senhor, você tirou essa pessoa de mim, eu amava tanto, e reclamar com ele mesmo, e falar, e chorar, até que teu coração se sinta livre, Deus quer isso, Deus quer a verdade, gente, eu vejo pessoas fazendo pedidos nesses anos, todos que passam no ano novo, sempre as pessoas pedem tantas coisas, tantas coisas, que tal você pedir coisas diferentes a Deus? A primeira coisa que nós deveríamos pedir no topo da nossa lista é fé, fé para que a gente tenha intimidade com Deus, as montanhas se moverão se moverão na tua vida se você tiver intimidade, intimidade significa espiritualidade, a verdadeira espiritualidade mística, ela é igualzinho, se traduz como intimidade com Deus, e a única coisa que vai te atrair a Deus é essa fé, porque quanto mais você se entregar a Deus, mais fé você vai ter, mais intimidade, mais força, mais você vai conhecê-lo, e mais vai crescendo a tua fé, é um círculo bonito, de frutos, quanto mais você se entrega a Deus, mais Deus vai te dando, Deus vai te provando e você vai crescendo, e é na dor mesmo, não tem outro caminho, é através dos erros, das falhas, das tempestades, vão se levantar muito as tempestades, não vou te enganar, as tempestades virão sempre, sempre, mas Deus vai vencê-la sempre, sempre, repito para vocês, não existe nenhuma tempestade, nenhuma doença, que ela resista ao poder de Deus, não existe, mas Arthur, tem gente que morre da doença, olha para a vida dela, talvez você não tenha resposta, não tenha resposta, mas Deus sabe muito bem, você vai entender muito bem, os porquês de Deus não cabem a nós, tanto que Santo Agostinho fala, é insondável, Deus é insondável, não dá para você imaginar com a tua cabecinha humana, querer entender os mistérios do universo, você nunca vai entender, eu nunca vou entender, nos cabe mergulhar na fé, por isso, o nosso problema que nós vacilamos é que nós temos fé, porque eu vi, os grandes santos que tinham grande fé, eram inabaláveis, inabaláveis, e arrancavam milagres do céu, eu digo para vocês, até Deus queria ser contrariado na sua vontade, olha só, Deus é tão misterioso, que tem milagres, que nitidamente a gente percebe que é como se fosse contrariando até a própria vontade de Deus, Deus se deixa sabotar, o amor de Deus é tão grande, a misericórdia é tão grande, olha que interessante, que ela sabota o próprio Deus, Deus se deixa sabotar por amor, por misericórdia, é lindo isso, o padre Pio ressuscita uma criança, o padre Pio fazendo tantos milagres, tem uma pessoa que parecia que Deus ia levar, a pessoa ia embora, e o padre Pio intervém e pede, não senhor, deixa mais um tempo aqui na terra, tem uma passagem bíblica também de um homem da Bíblia, um rei, que também fala, senhor, e Deus fala assim, eu quero te levar, vou te levar embora agora, você está na hora, prepara teu coração, o profeta fala para ele, que vou te levar, e ele vai e suplica, não senhor, me deixa mais um tempo para eu ajudar a minha família, para não sei o que, e Deus deixa ele viver mais 15 anos, Deus fala assim, tá bom, não vou te levar então agora, eu vou esperar 15 anos, e vou te levar depois de 15 anos, e ele vive mais ou menos, acho que se não me engano, 15 anos, porque Deus permite, Deus no seu amor, na sua misericórdia, vocês tem que barganhar com Deus, a gente não sabe rezar, a gente não conversa com Deus, a gente não barganha com Deus, mas é barganhar na santidade, no amor, é estar na justiça, é isso, quem vive uma vida reta, pode barganhar com Deus, quem tem uma vida totalmente errada, vai barganhar o que com Deus, se a tua vida está toda errada, se você não voltar com sinceridade para Deus, você não pode barganhar nada, porque não é barganha que Deus quer a tua santidade, é porque Deus quer a salvação, e o verdadeiro dar de Deus, é dar àqueles que estão no caminho da salvação, esse é um dos segredos da oração, Deus vai te dar a cura, se Deus ver que o teu coração está no caminho da salvação, está no caminho, tem coisas que eu vou explicar depois com mais calma, mas são coisas muito lindas de serem meditadas, muito profundas, por isso não queiram entender as palavras, apenas por um prisma, tem muitas direções, tem muitos entendimentos maravilhosos, e todos convergem para a vontade de Deus, vontade salvífica de Deus, não é fácil entender isso, mas é a vontade salvífica de Deus, e vou falar outra coisa para vocês, peça fé nesse fim de ano, fé para você ter intimidade com Deus, peça amor, amor para você, o número 2 da tua lista, peça amor para você se aceitar, aceitar o teu passado, aceitar as tuas feridas, aceitar as pessoas que te magoaram também, aceitar as pessoas que você convive, porque o amor é isso, é o tempo todo estar aceitando, a pessoa com fraquezas, com traições, com enganações, com tudo, você aceita, você aceita, mas você não é boba, você não é bobo, você sabe que você precisa também corrigir, o aceitar não significa não corrigir, ou passar a mão não, o aceitar é você dizer, ok, você errou, mas vamos corrigir isso, vamos dar um jeito nisso, isso é amor, amor é estar sempre orientando, ajudando, falando as verdades, não adianta esconder a verdade da pessoa, peça esse amor, que você se ame, porque muitas doenças nascem desse desamor interior, que nós temos de nós mesmos, os medos, depressões, vontades de suicídios, nascem desse desamor, peça esse amor, sobrenatural, não amor furreca do mundo não, pede um amor verdadeiro, um amor profundo, um amor sobrenatural, que vai te curar, esse amor é que transforma a nossa vida, terceira coisa, peça humildade, porque nós estamos orgulhosos demais, quem quer ser grande nessa terra e no céu, tem que ser pequeno, tem que se fazer pequeno, e a humildade significa, você aceitar a condição que você está vivendo, não é tomar a forma da condição, é você dizer Senhor, eu te louvo, olha que lindo, eu te louvo, eu te agradeço, por essa doença, eu te agradeço por, essas dores que eu tenho passado, por essas perdas, porque tudo que me aconteceu na minha vida, eu posso não entender Senhor, mas eu te louvo, porque eu sei que a tua vontade é maior do que a minha, e é perfeita, se essa doença veio por um erro meu, glória a ti Senhor, se essas dificuldades financeiras, eu estou passando por erros meus, dos meus antepassados, glória a ti Senhor, eu não quero permanecer nisso, mas eu te louvo, porque eu sei que é a tua vontade que prevalecerá, a tua vontade salvífica, gente, humildade é você estar sempre, sempre atento, às necessidades dos outros, sempre, pensando em dar carinho, em dar amor, em se doar, a pessoa que fala que é humilde, mas que não se doa, essa humildade é meio furrequinha, está meio duvidosa, porque a doação, é um dos maiores atos de humildade, a caridade, não é dar dinheiro só não, é dar tempo para o outro, é dar carinho, é dar atenção, é dar ouvidos, é abraçar, a humildade, te tira de você mesmo, o orgulhoso como é que ele é, ele é uma pessoa fechada, o orgulhoso é uma pessoa individualista, egoísta, egocêntrica, pode reparar, o humilde é diferente, o humilde se doa, ele se entrega, ele vai e ajuda, esse é o humilde, aí você vai vendo o termômetro, se você está muito humilde ou pouco humilde, você é uma pessoa doadora, você é uma pessoa que ajuda os outros, você é uma pessoa que dá abraços, carinho, presta ouvidos, você está atento às necessidades dos outros, mais do que às tuas necessidades, olha que difícil, será que somos humildes, ou somos cheios de nós mesmos, ai não, não vou dar isso, não sei o que, vivo no meu mundo, no meu egocentro, o mundo gira ao meu redor, eu não giro ao redor do mundo dos outros, eu giro ao meu redor, é uma grande diferença, você vai reparar isso, se você tiver esse olhar lento e devagar, peça fé, amor, humildade, peça outra coisa que é linda, uma coisa que nós precisamos muito nesses tempos agora, o silêncio lento, peça isso, o silêncio místico, porque esse silêncio místico é um silêncio da lentidão, é onde Deus vai te abraçar, é onde Deus vai falar com você, porque o silêncio nos leva a ouvir a Deus, grava isso, e quem não ouve a Deus está perdido nesse mundo, a sua vida está perdida, eu te digo com certeza, quem não silencia, quem não ora, buscando esse silêncio, buscando ouvir a Deus, não consegue nada de Deus, porque ela está fora da vontade de Deus, ela vive conforme sua cabecinha diz, e não conforme a vontade de Deus, é preciso pedir o silêncio nesse ano, para a gente aprender a ouvir a Deus, e para fechar eu pediria mais uma coisa, que é lindo, nós precisamos muito do Espírito Santo, peça os dons e carismas espirituais, peça o Espírito Santo, essa presença doce e suave, peça essa entrega, que você consiga se entregar, porque o nosso coração está muito ferido, nós carregamos tantas feridas, marcas de doenças, de feridas, de medo, de inseguranças, que às vezes nós não deixamos inconscientemente Deus entrar, porque nós temos medo, de que Deus quer nos levar para o céu, de que Deus quer que a gente morra, nós temos medo de Deus, as pessoas não se deram conta disso, elas estão com medo de Deus, e a única pessoa que pode tirar esse medo é o Espírito Santo, essa presença poderosa, doce e suave, ela precisa habitar no teu coração, pede o batismo, vinde Espírito Santo com o poder, dai-me todos os dons, carismas, para que eu possa dar frutos, para que eu seja feliz, para que eu experimente a plenitude da vida, a plenitude da vida não virá de coisas humanas, essas águas não vão saciar tua sede, como está lá em João 4, na Samaritana, mas somente essa fonte que jorra água viva, que é o próprio Espírito Santo, Ele é o único capaz de saciar a sede da tua alma, é a sede que teu coração sente, gente, precisamos de pessoas santas, mas pessoas santas não são pessoas que não erram, são pessoas que estão entregues plenamente ao Espírito Santo, porque Ele é o santificador, Ele quem santifica, não somos nós, quanto mais você estiver cheia, ou cheio do Espírito Santo, mais perto de Deus você vai estar, e você irá para o céu, não tem outro caminho, o Espírito Santo vive e fica, nos dá uma nova vida, é Ele, então se você puder fazer essa listinha, nesse final de ano, pede isso, fé, amor, humildade, o silêncio, e o Espírito Santo, eu faria essa lista, eu pediria exatamente isso, porque isso aí engloba tudo, ali Deus vai te dar as respostas, as curas, as libertações, e principalmente a sua presença, que é o que o teu coração tem sede, e o milagre acontecerá, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Iniciando a novena, propriamente dita, somos unidos, abençoando nossa família, nossa vida, nosso coração, nossa saúde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. pede a Nossa Senhora, ó Maria, Mãezinha, desatadora dos nós, desatai os nós, que eu te apresento, nessa novena, com meu coração, aberto, sofrido, cansado, às vezes, mas está aqui, meu coração, Mãe, recebe meu coraçãozinho, e todos os pedidos, que eu estou anotando, nesse papelzinho, você que está começando, a novena hoje, ou ouvindo só hoje, anota um papelzinho, teus pedidos, isso é um ato de fé, anota o que você quer de Deus, o que você quer que Nossa Senhora, desate os nós da tua vida, pode ser o nó mais impossível, não importa, anota ali, e pede essa graça, Jesus nos ensina a insistir, e a pedir, a não desanimar, porque Ele é um Pai amoroso, como diz Isaías, Ele é um Pai de amor, que Ele ama cada um de nós, e é um Deus, de cura, de salvação, não tenha medo de pedir, peça, acende uma vela, se você tiver uma vela, acende uma vela, essa vela representa, consumir-se de amor, é a tua intenção, que vai subir até o céu, que vai tocar, o coração de Deus, é um ato de fé, também tão lindo, são, os nossos simbolismos, essa presença, que Deus, tem, quando Ele manda, seu Espírito, quando Ele manda, sua mãe, quando manda seus anjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, e lembrando que São Rafael, na imagem, na devoção de Nossa Senhora da Novena, de Nossa Senhora desatadora dos nós, ele está retratado no quadro, que aquele pintor alemão fez, inspirado por Deus, que ou seja, Nossa Senhora, vem desatar os nós, que Eva, lá no paraíso, atou, Eva, Adão e Eva, mas principalmente, no que se refere a mulher, a mulher representando, a humanidade decaída, né, ela amarrando um nó, na nossa vida, e Nossa Senhora, que é a mulher, que diz sim a Deus, e que ela desata o nó, pela graça, da sua santidade, da sua entrega, por isso, ela é corredentora, e ela é medianeira, de todas as graças, ou seja, as graças do céu, passam por Maria, Deus quis que fosse assim, então, Nossa Senhora, tem um papel fundamental, na tua cura, na tua salvação, na salvação da nossa família, da nossa casa, ela é mãe, e ela sabe, aquilo que nós estamos vivendo, ela conhece também, nosso coração, porque Deus, lhe deu essa graça, esse poder, e Nossa Senhora, retratada no Apocalipse, no Gênesis, ela é a mulher, vestida de sol, que esmaga a cabeça de Satanás, é lindo, é Maria cheia de graça, e que essas graças, se derrame sobre nós, hoje, amém? Repete comigo assim, Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, de coração, eu quero ter mais lentidão, o parar, para olhar minhas fraquezas, fragilidades, as imagens do meu passado ferido, os sentimentos feridos, as mágoas, as maldições, repetições, as perdas, ao longo da minha vida, as coisas, que eu não consigo mudar, que me ferem o coração, eu quero te entregar, Senhor Jesus, as minhas dores, pecadinhos, pecadões, aquilo que eu estou vivendo, hoje, na minha vida, que não está legal, tudo que te ofendeu, tudo que desligou, a minha vida da graça, ou a minha família da graça, da tua graça, eu quero religar agora, nessa novena, que você, na tua misericórdia, no teu amor, Senhor Jesus, nos lave com teu sangue, nos purifique, e religue, a nossa casa, a casa do céu, ao coração do Pai, ao teu coração, amém, reza-se comigo, o sexto dia da novena, ó rainha da misericórdia, olha só que linda, confio a ti, estes nós, que estão escritos, nesses papeizinhos, ou que estão escritos, no meu coração, os nós, das minhas intenções, da minha vida, eu rogo-te mãe, dar-me um coração de espera, lentidão, a espera paciente, enquanto tu os desatas, todos esses nós, desatas todos esses nós, ensina-me a perseverar, na palavra viva de Jesus, na eucaristia, no sacramento da confissão, enfim, fica comigo, e prepara o meu coração, para festejar com os anjos, estas graças, a mim já concedidas, porque eu creio pela fé, que eu vou receber, as graças que eu preciso, para a salvação da minha casa, da minha família, amém, aleluia, olha que lindo, agora se você puder, fecha teus olhos um pouquinho, bota a mão no teu coração, ou bota tua mão na área que está doente, bota tua mão na área que está ferida, e pede a cura agora, pede para que Deus venha tocar, através da sua mãe, nessas orações que vamos fazer, pede a cura, pede a libertação, pede a libertação da tua família, a conversão dos teus filhos, colocando a mão no teu coração, e reza, pai querido, pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim também como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, todo o espírito imundo, todo o espírito de divisão, de tristeza, de amargura, de medo, afasta de nós, amém, que os anjos digam amém, vamos pedir os anjos, digam São Rafael, arcanjo da cura, diz amém, eu preciso da tua cura, da tua salvação, porque eu sei que Deus manda os seus anjos, para nos ajudarem, e a salvação que eles trazem é a salvação de Deus, é a cura de Deus, por isso ele é o anjo da cura, Rafael, é cura de Deus, é lindo, agora olha para Nossa Senhora, tua mãe, se quiser olha, imagina Nossa Senhora de olhos fechados, você de olhos fechados, vê uma mãe querida te abraçando, abraçando a criança interior que está dentro de você, porque todos nós temos uma criança interior, que está ferida, que está magoada, que está cansada, está triste, todos nós temos uma criança que precisa de um abraço, de um carinho, independente da tua idade, você pode ter 100 anos, e mesmo assim você tem uma criança que precisa ser abraçada lá atrás, ou na tua infância, ou na gestação da tua mãe, ou na tua juventude, não interessa, ela precisa de amor, porque por mais perfeito que fossem teus pais, ninguém consegue suprir o coração de amor, o nosso coração precisa desse amor, pede agora Nossa Senhora, para ela te abraçar, abraçar a criança que está dentro de você, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora, nesse instante, e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. vamos fazer a súplica Nossa Senhora, desatadora dos nós, reza assim comigo. Ó Maria, Mãezinha, desatadora dos nós, Mãe de Deus, Tu que como mulher e mãe, respondestes a Deus, que se faça a Tua vontade, contagia-nos dessa força, a força da Tua fé e do Teu amor. Mãezinha, eu venho a Ti, cheia de dor ou cheio de dor, chorando meus sofrimentos, nos braços de uma mãe, que sempre escuta, que tudo suporta, e que tudo crê, porque para Ti, Mãe, nada é impossível, você crê no impossível. Creia, minha mãe, creia em minha dor, em minhas angústias, o que não faria uma mãe para o seu filho, o que não farias Tu, Maria, minha mãe, por mim? Eu te peço somente para que escutes, para que as minhas súplicas cheguem até vós, e Tu leves ao Teu filho, bem amado. Te peço que Tu intercedas por mim, Mãezinha, que eu também possa dizer, sim, Senhor, que se faça a Tua vontade na minha vida. Ó Maria, guia-me, protege-me, desata os nozos, emaranhados de nós, da minha vida, dos meus problemas, das minhas doenças. Somente Tu liberta, somente Tu desata, somente Tu e Teu filho podem me libertar da opressão que eu vivo, da qual estou consciente que somente nós, homens, somos os que tropeçamos no caminhar do dia a dia, e somos os que enredamos nos laços do orgulho, da soberba, da incompreensão, da falta de amor, de caridade, de solidariedade. Por isso, eu recorro a Ti, Maria, desatadora dos nós, minha mãe, para que me livres e desates todos esses nós, que me impedem de ser feliz e de estar junto de Ti, do Teu filho, para que, com o coração perseverante, dobremos os nossos duros corações e possamos elevar-nos a um mundo mais generoso, generoso. Ó mãezinha, Maria, desatadora dos nós, rogai por nós e escutai as nossas preces. Amém. Que os anjos digam mais uma vez, amém. Abre tua mão para receber a bênção de Deus, Todo-Poderoso. Pelas mãos de Maria, desatadora dos nós, pela intercessão de São Padre Pio e dos santos baluartes do Vim de Veide. Que Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que a graça se derrame agora do céu, a graça do impossível se derrame na tua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E creia, e repito sempre para você, creia, porque nós rezamos a um Deus do impossível. Para Deus, nada é impossível. Não tome a forma da doença, do medo. Pelo contrário, triunfe, reze mais, se entrega mais e acredita, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém. Que o Senhor abençoe também as pessoas que nos ajudam no Vim de Veide. Vocês são abençoados. Como as pessoas com carinho fazem esforços, vocês não têm ideia. Pessoas que me ligam do interior de Minas, pessoas que não têm dinheiro e querem doar o seu pouquinho, cinco reais, dez reais, e que Deus abençoe as pessoas que têm sustentado essa obra. É importante falar isso para vocês, porque essa obra não se sustenta pelo vento. As pessoas ajudam a gente. E Deus tem abençoado muito essas pessoas. Eu rezo todo dia por vocês. Quem reza por nós também. Quem nos ajuda, a equipe que nos ajuda, que trabalha conosco. as pessoas que se doam, doam um tempo, seu cansaço, e estão ali dedicando a sua vida a Deus. Olha que lindo. Isso é lindo, buscar a santidade, sem buscar glórias mundanas, sem buscar nada em troca. Isso é amor verdadeiro. E você sabia que muitas pessoas que eu conheci esse ano, muitas, de vários lugares do Brasil e do mundo, se tornaram minhas amigas. Eu partilho, com o pouco tempo que eu tenho, eu acompanho suas famílias, eu rezo. Olha, pessoas que nunca imaginei. E as pessoas se tornam família nossa. A gente se preocupa. Qualquer pessoa. Tem pessoas que, eu recebi hoje um livro de uma pessoa que me mandou livros, livros maravilhosos. Tem pessoas que me mandam coisas e eu fico, que lindo, gente. Coisas que podem alimentar a nossa alma para a gente poder fazer o bem para alguém. Então, muito obrigado a vocês. Que Deus abençoe muito vocês que nos ajudam. ajudam essa obra Vinde e Vede. Eu vou fazer um post para avisar. As novenas todas, quase todas, estão no YouTube. Quem não frequenta o YouTube, em breve, eu vou postar tudo no YouTube. Já tem muitas novenas, a maioria estão no YouTube. Novenas lindas de cura e libertação, de cura interior. Acesse depois no YouTube Vinde e Vede RJ. Procure lá Vinde e Vede RJ. E se inscreva no nosso canal. E nos ajude a evangelizar. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais vocês estão nos ajudando a evangelizar. Ainda é pouquinho, é pequeno o canal, mas é bonito porque muita gente reza e aproveita que as novenas são atemporais. Você pode fazer qualquer tempo da tua vida essa novena. Pode repeti-la, fazer dez vezes se quiser. Tem novena do Padre Pio, novena do Sangue de Cristo que é poderosa, Nossa Senhora das Graças, Lourdes. Tem muitas novenas maravilhosas. Acompanhe pelo YouTube e nos ajudem a evangelizar divulgando nosso canal também. Tá bom? Fiquem com Deus. Amém.